Boa noite. Boa noite. Polícia Federal faz operação para combater fraudes e pagamentos de propinas na Anel, em Brasília. Esquema pode ter causado um prejuízo de 12 milhões de reais. Ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, manda soltar quem foi preso por ter sido condenado em segunda instância. E você vai ver também. Morre nos Estados Unidos, aos 75 anos, o rabino Henry Sobel, que se destacou pela luta em favor dos direitos humanos durante o regime militar no Brasil. Laudo da Polícia aponta mistura de cocaína em bebida oferecida a moradores de rua que morreram em Barueri. Arsenal de guerra é apreendido em casa na Zona Leste de São Paulo. A polícia acredita que os sete fuzis, oito pistolas e três metralhadoras antiaéreas são do PCC. Na Colômbia, três pessoas morrem e cem são presas durante protestos em várias cidades. Os atos são contra o governo do presidente Ivan Duque. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. A Polícia Federal realizou hoje uma operação para combater fraudes da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL. A ação contou com o apoio da Controladoria Geral da União. O prejuízo aos cofres públicos pode ser de mais de 12 milhões de reais. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Brasília. Segundo a Polícia Federal, entre 2010 e 2013, um ex-diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica teria contrariado pareceres técnicos da própria ANEL para beneficiar empresas do setor. Pouco após deixar a agência, o ex-funcionário, que não teve o nome divulgado, foi nomeado diretor de três empresas na área de energia elétrica. Além disso, ele abriu uma consultoria. A PF identificou que entre 2014 e 2015 houve um aumento de 300% nos depósitos vinculados ao ex-diretor e à empresa dele. Boa parte dos valores não foi declarada no imposto de renda. A estimativa é que o prejuízo aos cofres públicos tenha sido de mais de 12 milhões de reais. Em nota, a ANEL informou que está à disposição das autoridades para colaborar e prestar todos os esclarecimentos necessários às investigações. O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje no Rio de Janeiro, onde participou de eventos com militares do Exército. Em conversa com a imprensa, ele voltou a falar sobre o projeto que isenta de punições militares e policiais que atuam em operações de garantia da lei e da ordem. Bolsonaro foi ovacionado ao chegar na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, na URCA, Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele palestrou para alunos da escola militar por cerca de uma hora. O presidente falou com os jornalistas duas vezes hoje, em Brasília e aqui no Rio. Ele mencionou o projeto enviado ao Congresso nesta quinta sobre excludente de licitude, que isenta policiais e militares que atuam em operações de garantia da lei e da ordem. Nenhum militar vai sair cometendo absurdos e excessos. Isso não passa pela nossa cabeça. E o possível excesso doloso tem polisão. O presidente disse que ainda está chateado com o governador do Rio, Wilson Witzel, desde que a imprensa noticiou que o nome de Bolsonaro apareceu nas investigações sobre o assassinato de Marielle Franco e de Anderson Gomes. Houve vazamento, um processo de decorrência de justiça. Prejudica o Rio de Janeiro a relação com o governo federal? Da minha parte, nenhuma. Mas tem que ter humildade de conversar comigo. Bolsonaro ainda deu um recado sobre a final da Copa Libertadores, que vai acontecer amanhã em Lima, no Pirô. Até sábado, eu sou megão. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, determinou a soltura de todos os condenados pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região que tenham sido presos porque foram condenados em segunda instância. A ministra Carmen Lúcia é a relatora do ABS Corpus que questiona a súmula do TRF-4 que determinava a prisão automática de réus condenados em segunda instância. No início do mês, o plenário do Supremo Tribunal Federal considerou a súmula inconstitucional e proibiu a execução antecipada da pena. Por isso, a ministra determinou que todos aqueles que foram presos por causa da condenação em segunda instância devem ser soltos. Ficarão detidos apenas os condenados que tenham mandado de prisão preventiva em outros processos. O TRF-4 é o tribunal responsável pelo julgamento dos recursos feitos pelos réus da Operação Lava Jato em Curitiba. Vários condenados por causa do esquema de corrupção na Petrobras já foram soltos por causa da mudança de entendimento do STF, entre eles, o ex-presidente Lula. Liberou o geral. O crime está solto. Está tudo dominado. O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou hoje, no Rio de Janeiro, do Encontro Nacional de Comércio Exterior. Durante o evento, Guedes se mostrou otimista com a projeção de crescimento para o país em 2020 e criticou os encargos trabalhistas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, discursou por mais de uma hora e afirmou que uma alternativa para gerar empregos é zerar os encargos trabalhistas. Se você fizer isso, você cria milhões de empregos. Fazendo isso, criando esse emprego, você tira da informalidade, você tem de um lado o ganho de produtividade desse trabalhador, instantâneo. Emprego e salários melhores para todo mundo. Você hoje desemprega um brasileiro para criar um emprego para o outro. Um trabalhador tem um custo de dois. Durante o evento, o ministro defendeu o crescimento econômico do país previsto para ficar em cerca de 1% este ano. Para 2020, Paulo Guedes calcula um resultado mais forte e com juros mais baixos. Quando você vê a desaceleração que nós fizemos no endividamento público e você joga um juros que agora caíram para 5 e deve continuar caindo aí para frente, você já economiza para o ano que vem em despesa de juros quase 100 bilhões de reais, 96 bilhões de reais. O buraco fiscal que ameaçava engolir a economia brasileira está sendo combatido e nós estamos derrubando torre a torre. Sobre as próximas reformas, Guedes disse que a reforma administrativa no Congresso Nacional evolui bem e afirmou que os parlamentares estão alinhados com o governo no compromisso de aprovar essas propostas. Essa reforma administrativa está andando também. Os três poderes, na verdade, estão interagindo razoavelmente bem. Vocês veem vezes na disputa, na mídia, não sei quem, brigando, não sei quem. A democracia é ruidosa, a democracia faz barulho, há silêncio em ditaduras. As instituições estão se aperfeiçoando. Então essa ideia de crise, 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 democracia é permanente. Isso é permanente, são aperfeiçoamentos institucionais. Isso está acontecendo. A Justiça de São Paulo autorizou a quebra dos sigilos fiscal e bancário do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A decisão faz parte da investigação sobre a suspeita de enriquecimento ilícito no período em que Salles foi secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo no governo de Geraldo Alckmin, do PSDB. A assessoria de imprensa do Ministério do Meio Ambiente afirmou que todos os rendimentos e bens do ministro foram declarados e que não há nenhum receio sobre análise de seus dados. No terceiro dia de viagem à Califórnia, nos Estados Unidos, o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, se encontrou com representantes das gigantes da internet e tecnologia do Vale do Silício. Os detalhes com o enviado especial da Rede TV a São Francisco, Fábio Borges. Durante a visita à Califórnia, a comitiva de João Dória espera captar para São Paulo milhões de dólares em investimentos da indústria de tecnologia e entretenimento dos Estados Unidos. Hoje, Dória desembarcou na cidade de São Francisco. No primeiro compromisso do dia, o governador se encontrou com executivos de uma das maiores empresas de compra e venda da internet. Dória visitou um dos laboratórios da companhia americana e conheceu áreas onde são desenvolvidos e testados dispositivos eletrônicos. A viagem para São Francisco é a segunda etapa da visita do governador paulista ao estado da Califórnia. Os compromissos de Dória aqui estão focados no chamado Vale do Silício, a região em que estão concentradas as sedes das gigantes da tecnologia. Nesta quinta-feira, o tucano foi recebido por empresários e investidores na Câmara de Comércio de Los Angeles. Dória conversou com diretores de grandes estúdios de Hollywood e empresários da indústria do entretenimento sobre projetos de desenvolvimento e aprimoramento do audiovisual no estado de São Paulo. O governador e sua comitiva visitaram ainda uma das maiores agências de talento do mundo, representante de artistas de importantes musicais, teatro e projetos culturais. A empresa está interessada em expandir negócios no Brasil. É a primeira vez que um governo, seja estadual, seja federal, tem uma iniciativa desta natureza. Nunca foram visitados por ninguém de governo brasileiro, nem municipal, nem estadual, nem federal. Receberam isso muito bem, porque compreendem a importância da América Latina, o Brasil no contexto da América Latina e São Paulo dentro deste contexto. Amanhã, Dória continua em São Francisco, onde terá mais reuniões para a captação de investimentos da indústria de tecnologia. No domingo, o governador embarca de volta para o Brasil. Fábio Borges, de São Francisco, para o Rede TV News. Foram liberados hoje pela Caixa Econômica Federal os saques de até R$ 500 do fundo de garantia para não-correntistas do banco, que nasceram entre junho e julho. É o quarto lote de um total de sete, que pagarão ao todo cerca de R$ 25 bilhões para mais de 60 milhões de trabalhadores. Os saques para essa etapa estarão liberados a partir de amanhã. A data limite para todos os trabalhadores que queiram fazer o saque é dia 31 de março de 2020. A prévia de inflação oficial do país subiu 0,14% em novembro, a menor taxa para o mês desde 1998. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 15, mostra uma aceleração em relação a outubro, segundo divulgação de hoje do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em 12 meses, o IPCA 15 desacelerou para 2,67%, indo ainda mais abaixo do piso da meta para o ano. A aceleração em novembro foi puxada pela alta nos preços de combustíveis e carnes. Segundo a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, a utilização da capacidade instalada nas indústrias do país chegou a 70%. É o maior índice dos últimos cinco anos. Em novembro de 2014, esse número foi de 73%. Esse aumento sinaliza uma melhora na recuperação do setor. Segundo o IBGE, a produção industrial também teve uma pequena melhora e apresentou uma alta de 0,3% neste terceiro trimestre. Foi o primeiro avanço da produção em um ano. Chegou o fim do ano e com ele chega também o 13º para mais de 82 milhões de brasileiros. Os pagamentos devem injetar aí na economia 214 bilhões de reais no mês de dezembro. Dinheiro na mão e várias ideias na cabeça. Tem a viagem marcada, final do ano. Eu já tenho um valor do salário separado para o investimento. Então, e aí os outros é controlando na tabelinha. O 13º salário é um direito de funcionários públicos e dos trabalhadores contratados com carteira assinada que tenham trabalhado por pelo menos 15 dias durante o ano e não tenham sido demitidos por justa causa. Para quem já programou o que fazer com salário extra, mas ainda não recebeu e tão ansioso, calma. As empresas têm até o dia 30 de novembro para pagar a primeira parcela e a segunda deve ser paga até o dia 20 de dezembro. Aí é só saber usar com moderação. É muito importante usar esse dinheiro com cautela. Saber que ele é um dinheiro que precisa ser contado no orçamento, já que a gente tem a garantia de que ele vai vir, né? Mas nunca ser gastado de maneira muito rápida e nem com qualquer coisa. Sempre focado onde vai gastar. Manobras que os brasileiros sabem de cor. A primeira é para pagar dívida e tal, e a segunda já é para comprar presente de Natal. Reflexo no comércio, que fica bem mais aquecido nesse período. As nossas expectativas são excelentes, de 8% a 10% a mais que o ano passado nas compras. Isso é venda real. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o varejo no Brasil prevê crescimento de 4,8% em relação ao Natal de 2018, arrecadando quase 36 bilhões de reais. Os aposentados e pensionistas do INSS também vão aproveitar o dinheiro extra no fim do ano com a segunda parcela do 13º. A primeira foi paga em agosto e a próxima será paga até 6 de dezembro. Nós temos alguns impostos de IPVA para o início do ano, então nós vamos estar reservando essa segunda parcela para estar pagando, quitando esses débitos. E nós vamos conversar agora com a nossa comentarista de economia, Salete Lemos, para saber a importância desse dinheirinho no bolso dos brasileiros e no crescimento da economia do país. Boa noite, Salete. Boa noite, Boris, Gabriela, boa noite a você que nos acompanha aqui no Rede TV News. Verdade seja dita, né, gente? O governo tem se esforçado e o varejo tem feito de tudo para essa retomada de atividade econômica que está sendo aí a grande expectativa deste país, não é? E como o consumo tem um peso definitivo na formação do PIB, que é total de riqueza que o país tem, nós devemos fechar o ano com um crescimento positivo de mais de 1%. É, quem diria, não é? Pesquisa da FGV, por exemplo, já mostra que até agora o Brasil cresceu 1,1%. Caged, registro de emprego, mostrou abertura 70 mil novos empregos em outubro, você acompanhou esta semana. No crédito, gente, a menor taxa de juros em 30 anos e crescimento na tomada de crédito, de quase 6%. Isso para não falar do fundo de garantia e agora aí o 13º salário. Enfim, é um conjunto de medidas que estão, sim, garantindo o crescimento da economia, o crescimento do consumo, das vendas, produção industrial, você viu hoje, serviços e até novas contratações, inclusive com carteira assinada, hein? Aliás, segundo vários economistas com os quais eu conversei, o crescimento previsto para estes últimos, dois meses, poderia surpreender, não fosse o quê? O grande endividamento das famílias. Para você ter uma ideia, 65% de todas as famílias brasileiras estão endividadas. Isso quer dizer que boa parte aí do dinheiro do 13º, do FGTS, está sendo usado para o acerto de dívidas antigas. E, ah, vamos lembrar, em dezembro nós temos aquela renegociação de dívidas, aquele acerto entre bancos e Banco Central, fique esperto. Condições facilitadas, redução de juros, as dívidas podem deixar de ser um limitador do seu consumo. Aproveita. Boa noite. Boa noite, obrigada, Salete. Obrigado, boa noite, Salete. E o café brasileiro tem atraído cada vez mais apreciadores e os amantes dessa bebida prometem mais de 40 milhões de reais em negócios durante a Semana Internacional em Belo Horizonte. Jussara não esconde a maior paixão. Eu amo café. Café, para mim, assim, de manhã, para acordar, após o almoço, para conseguir voltar para o trabalho. É gelado, café quente, de qualquer jeito, café é muito bom. Aqui, quem gosta da bebida também aprende como fazer. É muito importante a gente escaldar o filtro de papel, que daí você tira o gosto de celulose, o gosto de papel da bebida. Ferveu, desliga, coloca o pó e não precisa acender mais do fogão, o fogo. Eu acabei de aprender e deu para perceber que faz toda a diferença com o café da maneira certa. Na Semana Internacional do Café, além das curiosidades e novidades sobre a bebida, o grão também pode render bons negócios. Com toda a cadeia produtiva reunida aqui em Belo Horizonte, a expectativa é de movimentar cerca de 43 milhões de reais. Nós temos compradores nacionais e internacionais que se encontram para fazer negócio. Hoje o Brasil consegue ser o maior exportador de cafés especiais do mundo. Leonardo é produtor do norte de Minas e trouxe um novo tipo de grão. O café dele foi parar até no Japão, onde o valor da saca pode chegar a 250 mil reais. É um café exótico, tanto de aspecto quanto de sabor. Ele tem um aroma diferenciado, o aroma dele já apresenta um floral muito intenso. Quando você põe na xícara, aí você tem uma explosão de sabores, vamos dizer assim, né? Regina trouxe do interior de São Paulo um café saborizado. Notas cítricas de camomila, cítrico e caramelo. É daqui que vai ficar conhecido o melhor café do Brasil. Foram mais de 180 amostras, cafés selecionados, acima de 86 pontos, que a gente fala que é uma categoria de qualidade. Tem cafés incríveis. Tem até fila para provar os 10 melhores cafés selecionados. Muito saboroso, gostoso mesmo de beber. Está servido? Um grande incêndio atingiu um hotel na cidade britânica de Eastbourne. O fogo começou no porão e 60 bombeiros e 12 viaturas foram mobilizadas para conter as chamas que atingiram todos os andares da construção de mais de 160 anos. Cerca de 130 pessoas estavam no hotel no momento do incêndio. O apresentador Gugu Liberato continua internado na UTI de um hospital em Orlando, nos Estados Unidos. O estado de saúde dele é considerado grave. Hoje, um médico brasileiro foi chamado pela família e viajou para Orlando. Ele deve chegar ainda hoje. Ontem, familiares do apresentador também foram aos Estados Unidos. Segundo a assessoria de imprensa do apresentador, Gugu Liberato sofreu um acidente em casa na quarta-feira. Ele foi levado ao hospital e segue internado sem alteração no quadro clínico. Um boletim médico deve ser divulgado ainda hoje. Um arsenal foi apreendido hoje na zona leste de São Paulo. A polícia acredita que as armas são de uma facção criminosa e foram usadas em ataques a carros fortes, empresas de valores e assaltos a caixas eletrônicos. Os sete fuzis, oito pistolas e três metralhadoras antiaéreas calibre .50 estavam atrás de uma parede no banheiro desta casa, no Itaim Paulista, zona leste da cidade. Também foram encontradas munições pesadas, que podem ser usadas no abate de um helicóptero, por exemplo. Segundo a polícia, o armamento está avaliado em um milhão e meio de reais. Um homem de 39 anos foi preso e vai responder por porte de arma de uso restrito e associação à organização criminosa. A polícia militar de Pernambuco e a polícia federal, também de Pernambuco, encontraram quase oito mil pés de maconha na zona rural do município de Santa Maria da Boa Vista, no sertão do estado. Com essa quantidade de mudas, daria para fazer mais de duas toneladas e meia da droga. Toda a maconha encontrada foi incinerada no local. Na plantação, a polícia também encontrou uma bomba d'água que servia para puxar a água do rio São Francisco e fazer a irrigação das plantas. O maquinário também foi destruído. Ninguém foi preso. Quase uma tonelada de maconha foi apreendida em Minas Gerais. A droga estava escondida em uma carreta que transportava óleo de soja. O motorista foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal na madrugada de hoje, quando passava pela BR-262, em Joatuba, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os policiais encontraram um fundo falso com 1.600 tabletes da droga. Dois homens foram presos. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, fez uma declaração bombástica. Ele disse que há plantações incentivas ou extensivas de maconha nas universidades federais e que os laboratórios de química dessas instituições são usados para produzir drogas sintéticas. Seria muito interessante que o ministro informasse onde isso ocorre e que providências o governo tomou a respeito. Após quatro anos, o zelador que matou o marido da amante na Zona Oeste de São Paulo foi condenado pelo crime. Francisco da Costa Silva, atualmente com 35 anos, recebeu pena de oito anos de prisão em regime semiaberto. Ele matou a tiros no dia 25 de abril de 2015 o motoboy Júlio César Galvão, de 31 anos. Imagens de circuito de segurança mostraram Júlio correndo e Francisco atrás com uma arma. Logo em seguida, Francisco foge. Equipes de resgate tentaram salvar Júlio ainda na calçada, mas ele não resistiu. A vítima era casada com a vendedora Cátia Gonçalves de Queiroz, que após o crime chegou a dizer que era assediada pelo zelador, mas depois confessou ser amante dele. A perícia realizada pela polícia científica encontrou cocaína na bebida ingerida pelos moradores de rua que morreram no último sábado em Barueri, na Grande São Paulo. A polícia acredita que a causa da morte foi overdose. A informação foi divulgada hoje. Segundo o laudo, foi encontrada uma grande quantidade de cocaína na bebida consumida pelos moradores. O Instituto de Criminalística nos disse que após várias análises do conteúdo do líquido, foram encontradas doses cavalares de cocaína na bebida, além do álcool etílico, que é comum a qualquer bebida alcoólica. É mortal porque a literatura médica, segundo eles me explicaram, afirma que para um ser humano, como um adulto, que não seja viciado, a dose letal de cocaína é de 1.2 gramas. No caso do que foi detectado na bebida, se nós dividirmos o que sobrou da bebida, ou seja, na realidade, o que faltava da bebida no frasco, e dividirmos pela quantidade de pessoas que ingeriram, dá 1.5 gramas. Segundo a polícia, Vinícius Salles, um dos sobreviventes, disse aos investigadores que encontrou a bebida há duas semanas e que deixou a garrafa escondida em um albergue. Vinícius foi preso depois que mudou a versão de seu depoimento por duas vezes. Hoje também foi divulgado o laudo necroscópico de uma das vítimas. Então o laudo necroscópico é muito claro do Marlon, e possivelmente eu conversei com o legista que vai emitir os demais laudos, que virão mais ou menos no mesmo sentido, de que a combinação do álcool em altas doses e a combinação da cocaína em altas doses foi o que causou a morte de praticamente os quatro. A polícia de São Paulo prendeu o quinto suspeito de participar do roubo de 780 quilos de ouro no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, em junho deste ano. Marcelo José de Lima foi preso nessa madrugada em um posto de combustíveis na rodovia Fernão Dias, em São Paulo. Segundo a polícia, ele tem passagens por roubo a carro forte e ostentava uma vida de luxo. Marcelo participou do assalto no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, no dia 25 de julho. Imagens de câmeras de segurança registraram quando os criminosos chegaram em um carro falso da Polícia Federal. Armados com fuzis e encapuzados, eles renderam os funcionários e colocaram o carregamento de ouro na picape. Além dos 770 quilos de ouro, foram roubados 15 quilos de esmeralda e 18 relógios de luxo. Um prejuízo de mais de 125 milhões de reais a sete empresas. Desde o primeiro momento, assim que o roubo acabou, eles já tinham todo o caminho para tirar esse ouro de circulação e para colocar depois de circulação. Além de Marcelo, outros quatro criminosos já foram presos. Essas imagens mostram o grupo após uma reunião em um restaurante em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, para planejar o roubo. Pelo menos dois bandidos são procurados pela polícia. Francisco Pasqualini e Joselito Souza estão foragidos e aparecem na lista dos 24 criminosos mais procurados pela polícia de São Paulo. Nem todos foram identificados. Não posso antecipar ainda os próximos passos da investigação, até para não prejudicar, mas outras pessoas serão localizadas e todos serão presos. Em Brumadinho foi localizada e identificada mais uma vítima da tragédia provocada pelo rompimento da barragem da Vale. O número de mortos chega a 256. O corpo de Elis Marina Costa foi encontrado no início dos trabalhos de buscas hoje de manhã. A jovem tinha 24 anos e era técnica em segurança do trabalho. Ela tinha sido contratada poucos meses antes da tragédia e prestava serviço para a Vale como terceirizada. Ela foi localizada na região da Esperança, a 3 metros de profundidade e a cerca de 2 quilômetros da barragem que se rompeu no dia 25 de janeiro. Até o momento, 256 mortes foram confirmadas e 14 pessoas seguem desaparecidas. Este é o terceiro corpo encontrado nesta semana. A operação de resgate já dura mais de 300 dias. O dono de uma clínica veterinária foi preso na Grande Belo Horizonte por suspeita de vários crimes, entre maus tratos e até estelionato. O Rede TV News mostrou com exclusividade as primeiras denúncias contra o local no início do ano. Polícia e Ministério Público chegaram cedo para cumprir os mandados de busca e apreensão na operação batizada de Arca de Noé. Vários documentos e computadores foram apreendidos. As investigações começaram depois da denúncia de crimes ambientais. A clínica Animed descartava o lixo de forma irregular, misturando materiais comuns com os de uso médico. Durante os levantamentos foram comprovados outros crimes, como maus tratos, reutilização de próteses e estelionato. De acordo com a polícia, o casal dono da clínica congelava os animais mortos para continuar cobrando de seus donos os custos de internação e do tratamento. Constatou-se que havia a utilização de medicação própria para seres humanos e proibida para animais, que é a anfotelicina 3, e que era ministrada por alguns animais. As pessoas eram obrigadas a pagar valores totalmente impróprios para um tratamento. Assinavam promissórias em branco o estado de desespero pelo seu animal. Durante todo o dia, foi grande a movimentação de donos de animais que foram surpreendidos com a notícia. Vários cães foram resgatados e levados para outras clínicas. Porque o diagnóstico foi dado aqui, vai ter que ser verificado, porque eu não acredito mais não. A gente não sabia o que aconteceu nos bastidores, porque não tinha acesso lá dentro. Agora a gente está chocado. O médico veterinário Marcelo Dairel saiu preso com o rosto coberto e teve o registro profissional suspenso. A mulher dele, Franciele Santos, está foragida. O lugar foi interditado. Em janeiro, Rede TV News mostrou com exclusividade denúncias de clientes contra o casal. Na época, o Leonardo e a Lorena falaram dos supostos abusos quando internaram o cachorro na Animed. Colocaram medo danado na gente ou ele teria doença do carrapato e que o cachorro deveria estar internado até que o resultado desses exames saíssem. Nós autorizamos a internação e custa 250 reais a diária dessa internação que eles nos indicaram um remédio manipulado. E esse remédio manipulado, pelo preço da clínica, custava 550 reais. Quando eu peguei essa receita para fazer numa outra farmácia que eu conhecia, o resultado foi que o remédio era 105 reais. Eu falei, Lorena, vamos tirar o cachorro daí. O Conselho Regional de Veterinária informou que já foram abertos três processos éticos contra a Animed este ano. Em nota, a clínica disse que está surpresa com a operação e que vai analisar as denúncias para se pronunciar. Veja agora como fica o tempo em todo o Brasil neste final de semana. Uma frente fria vai provocar instabilidades na faixa leste do sul do Brasil. Em Florianópolis tem previsão de chuva sábado à tarde e no domingo, quando a temperatura não passa dos 23 graus. Em Curitiba, o clima é o mesmo e a madrugada de sábado para domingo vai ser bastante fria, mínima de 13 graus apenas e a máxima não passa dos 19. Virada no tempo em São Paulo, depois do calorão de 28 graus no sábado, no domingo o tempo fecha e a temperatura cai. Não passa dos 22 graus. E a semana começa fria. Na segunda-feira, a mínima é de apenas 15 graus. E as chuvas ainda vão cair sobre todo o sudeste do Brasil, principalmente na faixa litorânea. Em Vitória, finalmente a chuva diminui. O sol reaparece, mas pode ter chuva à tarde. No Rio de Janeiro, sol e chuva a qualquer hora, mas continua quente, faz 32 graus. Previsão de pancadas também para as capitais, BH e Cuiabá, onde a máxima chega aos 33 graus. E as nuvens de chuva vão se espalhar por quase todo o Brasil. O tempo fica seco apenas entre áreas do sul do Mato Grosso do Sul e o interior gaúcho. E também no Nordeste, tempo firme por toda a região e vai dar praia. Em Fortaleza e Salvador, sábado de sol e calor de 32 graus. O sol brilha forte em Campo Grande, máxima de 35 graus. Mesma coisa em Boa Vista, mas por lá o tempo fica fechado e com chuva forte. Neste domingo, a população de Hong Kong vai às urnas em meio a uma onda de protestos que sacodem o território autônomo chinês desde março deste ano. O pleito é visto com bastante atenção pelo governo e por manifestantes, embora seja para a eleição de conselhos de distritos, órgãos consultivos para questões locais. De acordo com este cientista político, pode servir como um termômetro do apoio que a oposição e os protestos têm da população. As eleições distritais são a única em que é adotado o voto direto. O direito de eleger o chefe de governo de Hong Kong é uma das principais demandas dos manifestantes. Hoje, mais estudantes que resistiam ao cerco policial à Universidade Politécnica de Hong Kong se renderam. Somaram-se a mil que também se entregaram ou foram capturados em dias anteriores. Os maiores de idade foram presos. Um número menor de manifestantes continua na universidade. Ainda há confrontos em outros pontos da cidade. O comissário de polícia do território disse que as forças de segurança não hesitarão em reagir contra quem tentar impedir a votação. Em entrevista a uma emissora americana por telefone, o presidente americano Donald Trump afirmou que o líder chinês Xin Jinping só não interveio em Hong Kong porque ele pediu. Pelo menos três pessoas morreram e quase cem foram detidas durante os protestos em várias cidades da Colômbia. Os atos são contra o governo do presidente Ivan Duque. Bogotá amanheceu com marcas do vandalismo de ontem. Esta estação de metrô teve os vidros quebrados, um portão derrubado e computadores e cadeiras destruídos. segundo o governo o prejuízo na cidade é de cerca de 24 milhões de reais. O policiamento na capital colombiana continua reforçado. Ontem 170 mil policiais foram mobilizados para controlar a situação durante os atos. Segundo autoridades mais de 200 mil pessoas participaram das manifestações em 350 cidades. Em Bogotá os protestos começaram pacíficos mas no fim do dia houve confronto entre policiais e manifestantes que atiraram objetos contra os agentes. As forças de segurança reagiram com jatos d'água e bombas de gás lacrimogêneo. Alguns ativistas encapuzados também foram flagrados vandalizando o patrimônio público. O presidente Ivan Duque enfrenta a pior crise de popularidade desde que assumiu o cargo há um ano e três meses. Em pronunciamento ele disse que está ouvindo o povo e que o diálogo é prioridade para seu governo. No aniversário de 76 anos da independência do Líbano manifestantes voltaram às ruas para protestar contra o governo do país. Milhares de manifestantes se reuniram na capital Beirute carregando bandeiras do Líbano. Eles também cantaram o hino do país. Várias marchas foram realizadas pela cidade. Um grande grupo de pessoas se reuniu na Praça dos Mártires próximo à sede do governo. No local uma estátua de um punho com a palavra Revolução foi levantada na noite de hoje após um outro monumento idêntico ser queimado por vândalos de manhã. A imagem se tornou símbolo dos protestos que começaram em outubro. Os manifestantes acusam os líderes políticos de corrupção e de levarem o país à maior crise econômica dos últimos anos. No Iraque mais 13 manifestantes morreram e cerca de 100 ficaram feridos na onda de protestos e violência que já deixou mais de 300 vítimas fatais em quase dois meses. Autoridades dizem que uma das vítimas fatais foi atingida por tiros. outras duas por bombas de gás lacrimogênio. Horas antes numa rua em que há um centro cultural morreram mais de 10 pessoas em confrontos e brigas entre diversos grupos civis. Os manifestantes permanecem há dias em três praças e três pontes de Bagdá cercados pelas forças de segurança. Protestam contra o governo que acusam de corrupto e de sucatear serviços públicos. O corpo de Henry Sobel Rabino Emérito da Congregação Israelita Paulista conhecido por sua luta em favor dos direitos humanos durante o regime militar será enterrado domingo em Nova Jersey nos Estados Unidos. A morte do Rabino de 75 anos ocorreu por complicações de um câncer nos pulmões. Lideranças israelitas em São Paulo falaram da morte e da importância do Rabino para a comunidade judaica brasileira. Defendeu a liberdade religiosa não somente da comunidade judaica mas de todas as religiões. Henry Isaac Sobel nasceu em Portugal. Ainda na infância foi morar nos Estados Unidos. Na década de 70 mudou-se para o Brasil onde morou durante cerca de 40 anos. O Rabino ficou conhecido ao não permitir que o corpo do jornalista Vladimir Herzog morto nas dependências do Doi Kod fosse sepultado na ala reservada aos suicidas no cemitério israelita do Butantan aqui em São Paulo contrariando a versão do regime militar. O processo de redemocratização do Brasil foi muito ativo. Naquele momento o Rabino Sobel mostrou as suas qualidades na defesa dos direitos humanos e na defesa da verdade e da democracia. e uma pessoa que prezava sempre o diálogo como forma de negociação. Jamais qualquer outro tipo de atitude que não o diálogo até cansar. Nos anos seguintes ao lado de Dom Paulo Evaristo Arnes arcebispo de São Paulo ampliou sua luta pelos direitos humanos. Sobel permaneceu na congregação israelita paulista até outubro de 2007 quando se afastou formalmente da congregação e voltou aos Estados Unidos. Antes o Rabino em viagem aos Estados Unidos foi detido após furtar gravatas em uma loja. Sobel alegou estar sob efeito de remédios. Sobel era um homem muito à frente de seu tempo. Tinha muito mais virtudes do que defeitos. A democracia no país deve muito a esse brasileiro por adoção. Justiça coragem generosidade cultura são palavras que podem ajudar a definir essa figura singular. Homens como Sobel estão fazendo falta no Brasil. E a menos de 24 horas do jogo mais importante do ano para o Flamengo o Rio conta os minutos para a decisão da Libertadores. Confira na reportagem de Tony Vindramini. Pelas ruas do Rio de Janeiro os flamenguistas esbanjam confiança. O título da Libertadores é uma certeza. 3 a 0 vai ser nosso esse título. Faixa de campeão no peito bandeiras por todos os lados otimismo. Tem gente que já nem pensa no River e está de olho no Mundial de Clubes. Pacote comprado para a Doha já tudo pago semifinal final passagem tudo acreditando já no Mundial. Acostumada a lotar o Maracanã a torcida do Flamengo ganhou a chance de comemorar o título onde mais gosta. O estádio vai abrir para receber os flamenguistas como se a final fosse disputada em casa. 10 telões e 14 torres de som foram instalados no gramado. 50 mil ingressos foram colocados à venda. Até o final da tarde 35 mil já haviam sido vendidos. O evento vai ter até show com artistas rubro-negros. O de Miva Buchecha Ivo Meirelles Malboro MC Pose vai estar aqui isso aqui vai estar quente e flamenguista que é flamenguista dia 23 o lugar dele aqui Maracanã. Hoje o Flamengo treinou em Lavidena casa da seleção peruana. Mais uma vez apenas os primeiros minutos puderam ser gravados. E como todo cuidado é pouco contra os adversários o campo de treinamento continuou coberto por lonas para evitar o trabalho de espiões. Além disso o Flamengo instalou uma tecnologia capaz de derrubar drones. A qualquer aproximação o sinal entre o aparelho e o controle remoto é cortado. Aí não tem jeito é drone no chão. Um recurso a mais para encerrar uma espera de 38 anos. Desde 1981 o Flamengo não vence a Libertadores. E se quebrar o jejum Luísa e Josimar que já são cobertos de tatuagens rubro-negras prometem encontrar espaço para mais uma. Enquanto eu viver enquanto Deus me deixar aqui na terra vai ser sempre deixado espaço para o Flamengo. Vai ter as taças todas eu vou fazer as taças aqui ó aqui e aqui perto do nosso rei claro que ele vai ser sempre o nosso rei. O Rio de TV News fica por aqui boa noite Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã. Boa noite